Salve família, forte abraço a todos, saudações vascaínas, mais um vídeo aqui no canal Vasco é nosso, Minutos Vasco. A gente sabe que a equipe vem treinando aí durante a semana, recuperando alguns jogadores. A necessidade até o fechamento da janela, as contratações de alguns jogadores, principalmente do setor defensivo. E diante desse vídeo aqui hoje, no Minutos Vasco, além de falar de alguns jogadores, gostaria de saber, você que acompanha o canal, o que vocês acham aí, dessa situação, dessa última janela aí de meio de ano que aconteceu. Então, vocês fiquem aqui no canal, se puder instalar aquele like maneiro aí, se inscrevam no canal também, importante, para dar aquele engajamento. Vamos falar de... Depois do problema do zagueiro, do New World Boys, o clube argentino se manifestou alegando que o problema não foi do clube argentino, argentino, que se manifestaram aí nas redes sociais, que o Vasco não enviou a documentação no tempo hábil, e que circulou realmente nas redes sociais, foi que o clube argentino, o New World Boys, não havia enviado o documento para cá. Então, independente disso, dos problemas aí documentais, no fim o Vasco não conseguiu fechar com esse zagueiro. Na verdade, a proposta era para dois zagueiros, e esse único zagueiro aí que poderia vir nessa janela de meio de ano não veio. E agora, temos aí esse imbróio aí, se o Vasco vai trazer realmente um jogador de zaga, que até o dia 9 pode trazer, mas o jogador precisa estar sem nenhum vínculo com o clube, até antes do dia 2 também, tem isso também. Depois do dia 2, se desvincular com o clube, já também não tem como fazer essa contratação. Então, até o dia 9 tem alguns detalhes aí, até o dia 20 também, tem algumas coisas aí que... de setembro, né, o Vasco ainda pode tentar a contratação desse jogador de zaga. Agora, a gente tem dois jogadores jovens aí, o Luiz Gustavo e o Lincoln também, dois jogadores da base que poderiam ser, né, os jogadores aí que pudessem ajudar. Não sei o que vocês acham, né, dessa molecada aí que está chegando. O Luiz Gustavo, inclusive, renovou o contrato, um bom jogador aí da base, 18 anos. E o Lincoln, que inclusive jogou contra o Inter, fez o gol. Então, seria o ideal promover em alguns jogos essa garotada? Pode até ser, né? Jogador tendo personalidade bastante, dá pra poder tentar colocar essa molecada aí pra poder ajudar o Vasco. Claro que vai precisar trabalhar bem a cabeça desses jogadores, né? Então, eu acho que com relação a zagueiro aí, o Vasco ainda tem a ver como é que vai fazer. Se promove logo os garotos aí pra poder estar jogando, ou tenta ter a data prevista aí em aberto pra trazer esse jogador aí de zaga, sendo que não pode ser nenhum jogador vinculado ao clube. Isso agora, daqui de dia 2 pra cá, é a regra que será... terá que ser respeitada, né? O último jogador a ser contratado, o Maxi Domingues, né? Chegou ontem à tarde, jogador de 28 anos, meio campista. Tá muito animado aí com a vinda pro Vasco, né? Já deu entrevista dizendo que o Vasco é o clube do Romário, né? É seu jogador e fã do Romário, então... É o sexto reforço do Vasco nessa temporada aí, desse meio de ano aí, das contratações. E o nono é o jogador estrangeiro que o Vasco tem no seu elenco. Então, é... Dá as boas-vindas aí pro Maxi Domingues, que ele tenha muito sucesso aqui no Vasco, dê muitas alegrias a essa torcida maravilhosa. E... Aqui, no Minutos Vasco, a gente toda segunda a sexta, a gente vê que fala um pouco, né? De tudo. E a gente quer essa opinião, às vezes, também, na questão dos zagueiros, se vocês puderem, comente aí a questão dos zagueiros. E... A própria vinda do último reforço aí, que vocês acham desse meio campista aí. Vai ser bom pro Vasco, quem conhece. Eu, particularmente, não conheço, não vi jogando, mas, tomara que venha, que faça um ótimo... Um ótimo fim de temporada aí, né? Contrato de quatro anos. O jogador vai ficar quatro anos aí. No Vasco. Então, é isso. O der, galera, aquele like aí, esperto, se instala, escrever. Depender de qualquer coisa aqui abaixo, tamo junto. Então, é isso. Então, é isso. Então, é isso. Então, é isso.